Hello, meu nome é Solange Funchal, eu estou aqui hoje para apresentar as minhas redes sociais, o meu trabalho, um pouco do meu conhecimento. Eu morei quase 10 anos nos Estados Unidos, fiz vários cursos no exterior também. Procuro passar para os meus students, meus conhecimentos culturais, a maneira correta de se expressar, a maneira correta de pedir uma informação, pedir uma comida. Não é só a gramática que eu ensino, eu ensino o aluno. Falar com as pessoas com educação, que isso é muito importante. Tudo que eu aprendi no decorrer de muitos anos estudando e também com a convivência diária com os americanos, eu procuro passar para os students, tudo para os alunos. Eu vou deixar o telefone aí embaixo para contato. Você pode fazer uma avaliação gratuita para a gente ver qual é o seu nível de inglês. E depois disso, é só começar.